A imaginação cria a realidade, e Blake concorda com isso, quando ele diz que o homem é toda imaginação, Deus é o homem, e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, ou seja, o próprio Deus. Meu objetivo aqui é mostrar, através de histórias verdadeiras, como imaginar pode criar a realidade. A ciência avança por meio de hipóteses, testadas provisoriamente, e depois, aceitas ou rejeitadas, de acordo com os fatos da experiência. A afirmação de que imaginar cria a realidade não precisa de mais consideração do que a permitida pela ciência. Ela se prova na prática. O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. Na verdade, a própria vida é uma atividade de imaginação. Para Blake, escreveu o professor Morrison, da Universidade de San Andreas, o mundo se origina em uma atividade divina idêntica àquela que conhecemos como a atividade da imaginação. Sendo nossa tarefa, então, a de abrir nossos olhos imortais para dentro dos mundos do pensamento, na eternidade, sempre expandindo no seio de Deus ou na imaginação humana. Nada parece ou continua a existir por seu próprio poder. Os eventos acontecem porque atividades imaginativas relativamente estáveis os criaram. E eles continuam a existir apenas enquanto recebem esse suporte. O segredo da imaginação, escreve Douglas Fawcett, é o maior de todos os problemas cuja solução o místico almeja. Poder supremo, sabedoria suprema, direito supremo, estão na solução distante desse mistério. Quando o homem resolver o mistério da imaginação, ele terá descoberto o segredo da causa de todas as coisas, ou seja, ele descobrirá que imaginar, de fato, cria a realidade. Portanto, o homem que está ciente do que está imaginando, sabe o que está criando. E percebe cada vez mais que o drama da vida é imaginário, não físico. Toda atividade é a essência imaginativa. Uma imaginação desperta trabalha com o propósito. Ela cria e conserva o desejável e transforma ou destrói o indesejável. A imaginação divina e a imaginação humana não são dois poderes distintos, mas um só. A distinção válida que existe entre as duas não está na substância com a qual operam, mas num grau de intensidade do poder operante em si. Agindo em alta tensão, um alto imaginativo se torna um fato, objetivo, imediato. Em baixa intensidade, um ato imaginativo se realiza ao longo de um processo temporal. Mas seja a imaginação intensa ou fraca, ela é a realidade última, essencialmente inobjetiva, de onde os objetos são lançados como fantasias súbitas, como disse o conde Hermann Kisserling em O Diário de Viagem de um Filósofo. Nenhum objeto é independente da imaginação em algum nível ou níveis. Todo o mundo deve seu caráter à imaginação em um de seus vários níveis. A realidade objetiva, escreve Fichte, é produzida unicamente pela imaginação. Os objetos parecem tão independentes de nossa percepção deles que tendemos a esquecer que eles devem sua origem à imaginação. O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação, e o homem, por meio de suas atividades imaginativas, cria as realidades e as circunstâncias da vida. Ele faz isso consciente ou inconscientemente. Os homens prestam pouca atenção a esse dom inestimável, a imaginação humana, e um dom é praticamente inexistente a menos que haja uma posse consciente dele e uma prontidão para usá-lo. Todos os homens possuem o poder de criar a realidade, mas esse poder dorme como se estivesse morto quando não é exercido conscientemente. Os homens vivem no coração da criação, a imaginação humana, mas não se tornam mais sábios pelo que acontece lá dentro. O futuro não será fundamentalmente diferente das atividades imaginativas do homem, portanto, o indivíduo que pode convocar à vontade. Qualquer atividade imaginativa que desejar, e para quem as visões de sua imaginação são tão reais quanto as formas da natureza, é o mestre de seu destino. O futuro é a atividade imaginativa do homem, em sua marcha criativa. Imaginar é o poder criativo não apenas do poeta, do artista, do ator e orador, mas do cientista, do inventor, do comerciante e do artesão. Seu desperdício é entregar-se na criação de imagens desenfreadas e desagradáveis, é óbvio. E isso gera uma esterilidade que rouba o homem da verdadeira riqueza, da experiência. Imaginar soluções novas para problemas cada vez mais complexos é muito mais nobre do que fugir dos problemas. A vida é uma solução contínua de um problema continuamente sintético. Imaginar cria eventos. O mundo, criado pela imaginação dos homens, é composto de incontáveis crenças em conflito. Portanto, nunca pode haver um estado perfeitamente estável ou estático. Os eventos de hoje inevitavelmente perturbam a ordem estabelecida de ontem. Homens e mulheres imaginativos invariavelmente desestabilizam uma paz de espírito pré-existente. Não se cuve diante dos fatos apresentados, nem aceite a vida com base no mundo exterior. Alegue a supremacia de seus atos imaginativos sobre os fatos e submeta todas as coisas a eles. Mantenha firme seu ideal em sua imaginação. Nada pode tirá-lo de você. Exceto sua falha em persistir em imaginar o ideal realizado. Imagine apenas estados que sejam valiosos ou promissores. Tentar mudar as circunstâncias antes de mudar sua atividade imaginativa é lutar contra a própria natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança imaginativa, uma mudança em sua imaginação. Tudo o que você faz sem uma mudança imaginativa é apenas um reajuste frutil das superfícies. Legenda Adriana Zanotto